Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Salve Jesus, salve Maria Santíssima Bom dia, bom dia Eu começo o programa te perguntando Por que devemos cuidar de nossa aparência? Precisamos entender que a comunicação Ela é tudo no mundo, tudo Precisamos nos comunicar Desde o nascimento nós aprendemos a nos comunicarmos Quando beber, a comunicação é feita pelo choro Eu estou com problema Quer dizer, a criança está com probleminha Ou com fome, ou o que ela quer Ela se comunica pelo choro É a primeira comunicação Mas nós temos que ter a clareza De que se comunicar é muito mais do que falar A nossa aparência também comunica Aquilo que nós somos Ou aquilo que nós queremos É importantíssimo Não apenas Não apenas Diante das pessoas que julgam pela aparência Mas não É diante daquilo que você realmente é Por exemplo Uma pessoa organizada Ela está sempre bem alinhada Ela preocupa-se com o sapato Ela preocupa-se com a meia Ela preocupa-se com os detalhes Sim, os detalhes Vai fazendo a diferença Por quê? Porque ela quer comunicar aquilo que ela é Organizada, disciplinada Bom, é o tema que vai ser abordado por Dom Carlos Ramirez Vamos fazer a nossa prece? Vamos? Vamos elevar o pensamento a Deus Pedindo o melhor para esse dia? Pois eu tenho certeza E você também Que essa é a vontade de Deus Que esse dia seja o melhor de nossa vida O melhor Esse dia tem que ser o melhor de nossa vida Sabe por quê? Porque agora que estamos vivendo Amanhã, não sei Não sei Eu sei que agora Agora eu estou vivendo Você que vai dormir Vai repor as tuas forças Daqui a pouco tem uma jornada E você? Você que está acordando Você tem todo esse processo aí De aprendizado no dia de hoje E para que tenha um bom proveito Vamos orar Senhor No silêncio deste dia que amanhece Venho pedir-te a paz A sabedoria A força Quero hoje olhar o mundo Com os olhos cheios de amor Quero ser paciente Compreensivo Manso e prudente Quero ver além das aparências, Senhor Os teus filhos Como tu mesmo os vês E assim Não vê-se não bem Que há em cada um deles Fecha meus ouvidos A toda calúnia Guarda minha língua De toda maldade E que só de bênçãos Se encha minha alma Que eu seja tão bom E tão alegre Que todos aqueles Que se aproximarem de mim Sintam a tua presença Reveste-me de tua beleza, Senhor Para que no decorrer deste dia Eu possa te revelar A todos Que assim seja Após essa prece Feita de coração Mas feita da alma Nós vamos assimilar o conhecimento Que este espírito amigo Dom Carlos Ramirez Tenha nos passar Graças a Deus Para se alcançar As coisas desejadas É preciso ter entendimento Por que as coisas Não estão conosco Ou ainda não acontecem Quando observamos As questões de cada um Nós verificamos As condições Que cada um está Condições mentais Emocionais Até mesmo O preparo de cada um Diante daquilo Que não se alcança É preciso criar Uma forma De ajudar as pessoas A se verem Se reconhecerem E com isso Se ajudarem Os trabalhos espirituais São matemáticos São matemáticos E científicos Causa e efeito Não se consegue um efeito Sem uma causa A causa É a sua Os efeitos É o caminho Que você vai trilhar Para você encontrar Para você conseguir E todas essas vibrações Envolvem conhecimento Conhecimento Pelas dificuldades Que cada um enfrenta Que não conseguem dominar Sem você se conhecer Você pode querer Muitas coisas Mas vai enfrentar Dificuldades Para obter Conhecimento É a chave Das escolhas Que cada um faz Diante dos objetos Desejados Por cada um Às vezes Você quer coisas Que você Não está preparado Mas muitas vezes As pessoas Ficam revoltadas Por não conseguirem Mas também Não se preparam Então aí Demanda tempo E às vezes O tempo leva Uma vida Toda uma vida Que é difícil Criar Condições Em quem não Se deixa ajudar Assim cada um vai Criando o seu próprio tempo Administrando o seu próprio tempo Para poder caminhar Para você Conseguir alcançar O objeto Sonhado Nosso Senhor Diz Todas as coisas São possíveis Quando se crê E ele diz Busque Que você acharás Mas se você Não buscar Você não encontrarás Então é necessário Que O conhecimento Seja adquirido Por cada um Seja buscado Por cada um Aí você conseguirá Resolver os problemas Que tem Se é relacionamento Aprenderá A lidar com as pessoas Saber o que falar Saber o que ouvir Se é problema Com trabalho Você aprenderá A conhecer as pessoas Como elas são Você aprenderá A lidar com a palavra Com a sua vibração Com a sua presença E de todas as coisas E de todas as formas Que você precisa Se apresentar Para você ganhar A confiança Primeiro em si mesmo Segundo Diante dos ambientes As pessoas Os lugares As coisas Que você quer alcançar Tudo isso envolve Uma energia Chamada carisma Carisma Cada um tem Uns desenvolve Mais ou menos Mas todos tem Há pessoas Que são apagadas Pessoas que não aparecem Há pessoas Que tem carisma Mas se deixam envolver Por tanta coisa negativa Que desaparece Há pessoas Que se apagam Por não se cuidarem Por deixarem Com que o desânimo Faz com que ela Desista de tudo Onde as pessoas Deixam de se arrumar Deixam de se cuidar Deixam de olhar As próprias vestimentas Coloca qualquer roupa Veste qualquer coisa Não cuida da aparência Não cuida do jeito Que vai falar E não se prepara Para entrar Aonde quer entrar Muitas pessoas Atribuem isso Às vezes À inveja dos outros Mas ninguém inveja Quem está ruim As pessoas só têm inveja De quem está muito bem Então quem está muito ruim Não é vítima De inveja dos outros E sim Das suas próprias falhas Não são os outros Que vão impedir você De prosperar É só você Não são os outros Que vão amarrar a sua vida É você Quando você se alia Ou deixa se influenciar Pelo que é errado Ou por aquilo Que as pessoas fracassadas Ficam falando de si mesmas Induzindo você A fracassar também Deixando você Deixando você Ficar revoltada Revoltado Deixando você Desanimado E onde você Para de progredir Porque Ficou invigilante Desatento Onde você Parou tudo Que era importante Para você E passou a ouvir A voz da discórdia A voz Da desistência Do desânimo Somente quando você Acorda E se olha E se cuida É que você Descobre A capacidade Que você tem Conhecimento É disponibilizado A todos Vibração Todos podem ter É só cada um Cuidar do carisma Que tem Isso se cuida Através da prece Buscando conhecimento Usando a disciplina Como base Em todas as coisas Vigiando as palavras Que às vezes Você não mede As palavras E fala coisas Que não deve Para quem não deve Na hora errada Para a pessoa errada Depois vem as consequências Onde muitas portas Ficam fechadas Para você Por causa Do seu jeito Falou errado Na hora errada Para a pessoa errada Quando nosso senhor Fala sobre oração E vigilância É para você Prestar atenção As coisas Que você pensa As coisas Que você vê Para você Saber medir A hora certa De você agir Você não vai Para algum lugar Você não consegue Alguma coisa Sem se preparar Você não consegue Vencer uma guerra Se você não tiver Uma estratégia De como vai agir Você não consegue Vencer uma doença Se você não Se disciplinar Nas coisas Que estão Atormentando A sua vida Conhecimento É a base Para que você Tenha Para que você Obtenha Sucesso Na sua vida E isso E isso Parte de você Nem mesmo Os espíritos Conseguem Te ajudar Se você Não deixar Às vezes Ensinamos Muitas coisas E as pessoas Ainda escolhem O que fazer Como se existissem Coisas mais Ou menos Importantes Necessárias E não necessárias Pois bem Quem está Desabilitado Não consegue Enxergar Aquilo que realmente Está Lhe fazendo mal Lhe amarrando A vida Lhe impedindo A vida De progredir Quem está Sob o auspício De orientação Tem que estar Com uma ampla Visão Geral De como você Está Quando você Recebe orientações É para o seu Bem Quando você Escolhe o que Vai fazer Na maioria Das vezes Você escolhe Fazer o que É errado Porque você Escolhe o que É mais fácil O que é mais fácil É aquilo Que não está Te ajudando A resolver Os problemas Da sua vida Você tem que Estar pronto No todo Mental Emocional Físico E ter uma visão Muito ampla Do futuro Que você Quer ter Não existe Futuro Existe Presente O futuro São as consequências Do seu presente Se o seu presente Não é bom Se o futuro Não será bom Se você não Estiver bem Agora Não haverá Amanhã Bom Quem cria O futuro É você Quem vai criar O seu amanhã Melhor É você Pelas ações Que você Tomar hoje Se você Não fizer Nada Hoje Por você As vibrações Que você Terá Colhendo Amanhã São as que Você tem Hoje Se você Não aprender Nada Hoje O que você Espera Alcançar Amanhã Se você Não sair A campo Hoje Para você Começar A mudar O que está Errado Em você Que você Não sabe Se soubesse Já teria Feito Onde o espírito Ensina o caminho Que você deve Trilhar Como você deve Estar Para que as Coisas boas Que você Deseja Aconteça Se você Não estiver Bem contigo Você não Fica bem Com ninguém Se você Não estiver Bem com você Você não Produz Você não Pensa Você não Consegue Mudar Os vícios Negativos Que você Tem Nosso Senhor Diz Conheça A verdade Que a verdade Te liberta Vocês Não terão Facilidades Para a vida Melhorar Vocês terão Que enfrentar As dificuldades Que vocês Têm E é Difícil Vencer Aquilo Que já Te deixou Desanimado Aquilo Que está Te fazendo Desistir Das Coisas Por isso Que o Espírito Vem Para poder Ajudar Até a sua Parte física Mental Para que você Se reanime A lutar A caminhar A aprender Para vencer Se você Não fizer Nada Nada Vai acontecer As coisas Só tendem A piorar Porque Olha o relógio O relógio É cruel Os ponteiros Não param Eles mantêm Aquele ritmo O ontem Já foi O que você Ia fazer A semana Passada E não fez Já perdeu Uma semana O que você Deixar De fazer Para o amanhã Não acontecerá Nada Se você Não fizer Causa E efeito É matemática A matemática É assim Se você Não planta Nada Você não Colhe nada Se você Contar Apenas Com A ajuda Alheia Chega Uma hora Que a ajuda Alheia Se cansa Se você Não fizer A sua Parte Em se Desenvolver Você Não conseguirá Obter Os resultados E manter O espírito Ajuda Só que ele Não pode Ficar carregando Você Ele vai Te ensinar A caminhar É como Você pegar O seu filho Que não sabe Andar Segurar Nas mãos Dele E fazer Com que ele Tenha Confiança Para ir dando Um passo Após o outro Um passo Após o outro Confiando em você Confiando em você Assim É para o progresso Assim é para a prosperidade Assim é para a abertura De caminhos Que depende Só De você Nós podemos Ajudar Mas jamais Iremos Obrigá-los A fazer A fazer Qualquer Coisa Você pode Começar Hoje A mudar Sua vida Como você Pode demorar Dez anos Vinte anos Ou como você Pode só mudar Sua vida Lá no mundo Espiritual Porque lá Você estará Do jeito Que você está Hoje E também Não encontrará Facilidades Que você Pensa que vai Encontrar Que achar Que no mundo Espiritual Tudo é muito Simples Fácil Onde todo mundo Tem tudo E pronto Não é Garanto a vocês Que não é Porque é aqui Que a gente Habita É aqui Que a gente Trabalha É aqui Que a gente 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 Você pode Mudar Sua vida Primeiro Uma disciplina Sem falhas Para você Não se Acomodar Com nada Não pode Se acomodar Você nunca Deve achar Que o que você Tem está bom Senão o tempo Vai corroer O que você tem Até mesmo A sua saúde Até mesmo O seu conhecimento Se você Não renovar Daqui a um ano O que você Sabe hoje Não vai prestar Para nada É uma renovação Constante Para você Aprimorar Se desenvolver Melhorar Melhorar A sua intelectualidade Melhorar O seu nível De conhecimento Aí você Não será Enganado Você estará Sempre um passo À frente De todas as situações Já experimentou Já experimentou Se olhar Já experimentou Se olhar Diante De um espelho Já experimentou Se ver Prestou atenção No jeito Que você olha O jeito Que você vê As coisas Já prestou atenção No grau De amizade Que você tem Quem são Seus amigos Aí você pensa Eu não tenho amigos Mas aí eu digo Você é amigo De quem Só tem amigo Quem é amigo De alguém Às vezes você Espera ter amigos Só que você Não demonstra Amizade Por ninguém Você não se aproxima De ninguém Você quer que as pessoas Se aproximem de você Mas você não muda O seu jeito De ser Para você Se afinar A outros também Felicidade Prosperidade Amor Sorte Crescimento Desenvolvimento Está tudo em você Todas essas coisas Estão em você Nós apenas vamos Abrir Cada uma dessas janelas Que estão dentro Da sua mente E deixar você Se desenvolver E ajudar você A não errar Apenas isso Toda sorte do mundo Está dentro de você Todo carisma Está dentro de você Toda beleza Está dentro de você Todos os cuidados Estão dentro de você Não saia De qualquer jeito Nunca coloque Qualquer roupa Nunca 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 deixe as coisas Bagunçadas Não deixe suas gavetas Desarrumadas Não descuidem Dos seus pés Não descuidem Das suas unhas Não descuidem Dos seus olhos Não descuidem Da aparência Não descuidem-se Porque as pessoas Vão te ver E diante do que ver Vão te julgar A primeira impressão É a que fica E aquilo que você Demonstrar De primeira vez É o que as pessoas Vão Falar de ti Então se você Quere que a sua vida Dê certo Você tem que querer Que ela dê certo E tem que se arrumar Para que mostre Demonstre Que realmente Vai dar certo Se você não se amar Não espere Que alguém te ame Se você não se cuidar Não espere Que venha alguém Para cuidar de você Se você não se apaixonar Não espere Que as pessoas Se apaixonem por você Não tenha medo De falar O que você sente Mesmo que do outro lado As pessoas Desdenhem Riem de você E falem que Você não é O que ela quer Mas você vai ser Sempre O que você quer Que seja Aí você vai encontrar Paz, felicidade Amor Respeito E consequentemente Um bom retorno Cada uma das dificuldades Que vocês enfrentam São as barreiras Que ainda estão Na mente de vocês Cujo Ensinamento Que está sendo oferecido De trabalhar Os centros de força Os estudos A fé A oração A paciência É para desenvolver A forma de você Quebrar essas barreiras Que estão dentro de você Não existe limite Nem o céu é o limite Nem a morte é o limite Nem a morte limita Alguém de progredir Porque o progresso Não para A vida Não para Ela só muda Para melhor Ou para pior Depende de você Se você se olhar E achar que está bom Do jeito que está E nada pode fazer Para melhorar Enquanto você pensar Desse jeito Nada na sua vida Vai melhorar E cada vez vai piorar Lembre-se Olhe os ponteiros Do relógio O tic tac É cruel Ele não para Por ninguém Por ninguém Você pode chorar Você pode implorar Você pode fazer promessas O tempo está passando Já prestou atenção Quanto tempo você perdeu Quando você se escondeu Quando você ficou chateado Quando você ficou magoado E resolveu parar tudo Quando você se deixou influenciar Por maledicência Por fofocas Quanto tempo você já perdeu Quanto tempo mais você vai perder Porque alguém não acredita em você Quanto tempo mais Você vai ficar perdendo Na sua vida Lamentando o que caiu Da sua carroça O que saiu da sua vida A pessoa que te abandonou Você vai ficar chorando Até quando De graças a Deus Pronto Tire o fardo Dos seus ombros Tire as culpas Que estão em você Deus te deu inteligência Para você usar Ele não criou um ou mais outro Um mais inteligente que o outro Todas essas coisas São conquistas pessoais Quem mais se esforça Mais tem Quem mais luta Mais merece Quem mais faz melhor Melhor retorno tem Só que a teimosia De cada um É que vai criando As dificuldades De cada um Enquanto você Lamenta o passado Você deixa De viver o presente A vida está te oferecendo Algo tão bom Mas você está Com o seu olhar Lá atrás Que você não consegue Enxergar o tesouro Que está na sua frente Por isso que Faça as coisas direito Não faça nada Pela metade Não queira Uma vida Pela metade Não queira Ser meio feliz Não queira Meia saúde Não queira Meia paz Não queira Meio progresso Nada pela metade Não tenha medo Do não Não tenha medo Do não Pois Todas as pessoas Podem E vão acreditar Em você Quando você chegar Com o seu astral Com a sua energia Com a sua vibração Principalmente Com conhecimento De causa Nunca deixa De falar O que você sente Mesmo que você Seja rejeitado Pobres daqueles Que te rejeitam Que um dia Que não vai demorar Estarão Olhando pra você Pedindo pra você Ficar perto Basta você Deixar a sua luz Brilhar Deixe a sua luz Brilhar É só você Olhar hoje Se cuidar hoje Amanhã será melhor E não dá tréguas Não dê tréguas Não deixe que o desânimo Tome conta da tua vida Porque alguém te rejeitou Porque alguém te rejeitou Não permita isso Nem no trabalho Nem no amor Nem em nada Estude sempre Aproveite o seu tempo Não perca tempo Sorte, felicidade, amor Já está em você Então Se olhe E se olhe Você gosta de você? Você gosta do que você vê? Você gosta do que você vê? Deus bendiga a todos Obrigado meu amigo Dom Carlos Ramires Por todo esse conhecimento Que possamos assimilá-lo E praticá-lo no nosso dia a dia Para que faça a diferença Pois só faz a diferença Aquilo que aprendemos Quando praticamos Não é mesmo? Bom, Paulo de Moraes Em mais uma leitura Dos quatro evangelhos Os quatro evangelhos Revelação da revelação Jean Batiste Roustan Os dez mandamentos Narração Paulo de Moraes Décimo mandamento Livro Êxodo Capítulo 20 Versículo 17 Não cobiçarás a casa De teu próximo Não cobiçarás a mulher Do teu próximo Nem o seu servo Nem a sua serva Nem o seu boi Nem o seu jumento Nem coisa alguma Que pertença ao teu próximo Este mandamento se prende Dando-lhe Dando-lhe maior amplitude Ao que diz Não furtarás Ele ensina ao homem Que não lhe basta Abster-se de uma ação má Que lhe cumpre ter-se em guarda Contra o mau pensamento Pois para Deus O pensamento Em muitas circunstâncias Vale tanto quanto o ato Efetivamente Aquele que concebe Um mau desígnio Mas que não o pode executar Seja por temor das leis Seja porque uma série De acontecimentos o impeça Não é tão culpado Como que o executa Faltou-lhe a ocasião Eis tudo Branqueai e limpai os sepulcros Dos vossos corações Purificai os vossos pensamentos Que nenhum destes Seja de ordem a vos fazer corar Diante dos vossos irmãos Pois o que não ousareis Confessar a homens falíveis Como vós Está exposto Às vistas Do supremo juiz Que lê No mais recôndito Da vossa alma Não cobisseis Não premediteis Nenhum mal Não vos entregueis A nenhum mau pensamento Por isso que aquele Que sonda os corações E as entranhas Julga assim os sentimentos Como os atos Que sobre vós Derrame o Senhor As suas bênçãos Assinado As bênçãos Não podesisis Que lê O programa Madrugada com Deus, sempre com você, na sexta-feira também. Estamos aqui, sempre juntos, para aprendermos. Amanhã estaremos de volta. Forte abraço. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Amém.